Música Menos recurso humano dificulta serviço fiscalização a IFES-IP. Mas que instituição refere e a total funcionário atosida a Ruanul Recintolo, mais B, por cento valor recintolo, funcionário contratado e a instituição refere, e tango na notificação do vice-primeiro-ministro quando o governo se está estendendo com o contrato. A situação de inspetor geral, autoridade de inspeção na fiscalização atividade econômica, sanitária e alimentar, precisa recurso humano para o serviço quando o fiscalização. A lei, que até que vai hirar contrato roto, ato boluícas filafálicas, ato contrato continua online, mas depende daí a necessidade de serviço a IFES-IP. a gente, não é... Como é que tem, né... com notificação, como é funcionário contratado, organisationário contratado, a Ruanul Recintolo, a boluícas filafálicas, o LAE, depende daí a necessidade de anjavel, ato a necessidade de serviço. Hoje, dia 3, dia 4, e espera que a semana tem que ir a uma solução. Hoje, dia 4, e dia 4, e dia 5, e espera que a semana tem que ir a avaliação do desempenho. A decisão de que o funcionário Sira depende da avaliação do desempenho. O plano de FICIP é o recrutamento do funcionário FON Uruanulo. O NB se destaca no município de Rádio Macanesan, Hermera, Suai, Baucau, Noreuá, Matheus Romário, Lamberto da Silva, Xiemen.